Aí meu amigo, quero ser garoto propaganda dessa Dafra Next 250. Garoto propaganda? Pô, tem tudo a ver comigo, cara. Olha aí, bonitona, moderna. Seu Salvador, repara direito nessa moto. Olha o design dela. Sobe nela, fica à vontade. Opa! Confortável, né? Demais, cara. Me leve a mal. Mas vem cá, você acha que uma moto dessa precisa mesmo de garoto propaganda? Nem de vendedor, né? Brincadeirinha. Dafra Next 250. Você vai se surpreender ainda mais quando testar. E aí